Olá, internautas e amigos da Xtreme RPG, eu sou o JJ e hoje trago mais um episódio, no episódio 5 da Aventura do Mestre Vinicius, no Haveloff, e eu vou passar a bola direto para ele contar o que aconteceu no último episódio, que foi ser as emocionantes de ações, lutando contra armaduras, criaturas sobrenaturais, e algumas quedas, outras levantam. Mestre, não vai usar a tabela de dano crítico, de dano em armadura? Agora ele já tem uma tabela de dano crítico, vamos testar aí. E não adianta até chororô. Mestre, fique à vontade aí, conta o que aconteceu no último episódio, que eu tô curioso. No último episódio, finalmente os aventureiros chegaram ao vilarejo, e em um momento de distração, Bruno e Mauro começaram até atitudes estranhas e saíram caminhando no meio da vila e adentraram a casa. Os outros foram atrás, ficaram meio receosos, investigaram fora, ver o que tinha dentro da casa, e acabaram adentrando a casa. E quando adentraram, a casa se revelou, fechando todas as saídas possíveis dele, e começaram a ouvir espíritos, e a casa começou a runger, e lobos empalhados começaram a tomar vidas, e armaduras também começaram a atacar. E aí estão eles aí nesse aterrinho. E aí agora, vamos ver o que é que eles vão fazer. Vamos ver se vai ter o gol da Juso. Boa sorte jogadores, Mestre, boa sorte pra você também. Perfeito, e aí aqui vocês vão decidir. Pé na porta, foda-se, eu falei, na hora que ela picou a cara pra falar, eu chutei a porta de volta. Na hora que você chuta, a porta ela abre. A luz... A luz... Se tu... Algarim, você caiu, é... Não tem nada a ver não, né? A luz continua ainda, né? Continua, porque o que encaixou foi o Algus, por uma hora. Perfeito. Se caiu o cara, ele tá ilumindo aqui, ó. Ô, rapaz, chutei. Não tem nada mesmo aqui não, Mestre, tu não entra perguntando. Onde você está se escondendo? Mano, é só isso aí que você vê. Ah, Mestre, você escreveu a primeira balança, é isso? É, é lança, isso. Não tem como eu ver se é uma das lances de prata, Mestre? Olhando assim? É não, é de ferro. Mestre, o que é isso aqui? Isso é uma harpa. Beleza. Meu movimento dá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu ataquei a harpa. Cara, quando você ataca a harpa, uma criatura que estava invisível se revela. Ah, cuzona, apareceu, né? Pudamolha. Eu tenho o hand-out dela aqui. Eu consegui cortar a harpa em duas? Consegue? Beleza. Cara, essa... Essa... Tem essa forma... Cadavera... Cadavera que ela é esquelética. E ela solta muito. Deixa eu trabalhar ela aqui. Caiu a zero, filhão, agora. Banshee. Então eu não estou nem ori, Jani. Estou ali, lá fora, vestindo a armadura, bem tranquilo. Quantas armaduras estão lá fora, gente? Só quatro. Ah, então eu vou colocar... Você não pode vestir junto. Você não pode vestir, não. Você não pode não, né, J.J. É. O que? Eu acho que ele... Você não é proficiente. Ah, isso aqui é uma boa resposta. E... Qual a iniciativa? Eu não estou lá, não. Então, bicho, ele é moro, né? Eu não me falei que ia bichar na vida, então... Fudeu. Eu peguei uma lança, mas... Eita porra! Você é brabo! Apoio moral. Moral nada. Quando você chega, já está logo a bichona ali, filho. Já limpou. Eu quero que ele morra, mas eu não vou rolar de novo aqui. Vou rolar de novo aqui. Não sobrecarga. Carga a armadura. Finalmente rolando iniciativa de gente, tomando o cu. Colocar o nome dos personagens no fim. Não aparece o nome da galera. Não aparece porque está bloqueado. Eu vejo que é uma banche. Mestre, eu consigo entender isso. Cara, é... Eu entendi que parece um fantasma. Eu adoro fantasmas. Lembra do meu background, Mestre. Aham. A Rui não vai conseguir entrar nessa batalha não. Isso é durar mais de 100 minutos. Demora em 100 minutos para avistar, se eu não me engano. Essa galera está fugida. Eu tranco, tá, pessoal? Só vem. Pessoal, já está feio? Como é que você desiste de colocar a armadura? Eu não desisto, não. Depois que eu caí, é hora que eu não desisto, né? Então fica aí. Perfeito. Cadê a mão daqui? O do marro não saiu, não. Viu? Saiu na ordem, não. Acho que não marcou o toquen dele, não. Não, não. Eu tirei 4, sensativa. É. Marca, joga, 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 joga. Muda pra 4. Ai, muda pra 4. Acho que... é. Toma, joga aqui. Perfeito. Eu vou dar um tiro nela e entrar em Dodge. Pra cá entrar em Dodge. Peraí, tem que ser com a negra. Negra. Normal mesmo. Treze. Treze. Não. Entrei em Dodge. Entrei em Dodge. Ainda estou em fúria, tá? Porque eu ataquei a harpa, então perdi ela. Não. 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 Cara, agora é a vez da criatura. E ela fica num aspecto horripilante. na verdade. Show Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Sabedoria Caraca, me loi Eu tenho uma react Não, calma É Cara Você fica amedrontado, Dona E tua pele Envelhece Com um aspecto de 40 anos Que que haveria Mas Messi ela fez um ataque Ou ela fez um grito Uma ação dela Uma ação de ataque Isso É como se fosse Ela usou um ataque Vantagem, desvantagem não Não, não É só um ataque Acho que é Acho irresistante Não é que eu to em outra câmera Perfeito? Ah que azar Carisma né? Sabedoria 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 Não posso cair Você não vai cair não Você vai ficar velho Você fica amedrontado Você fica amedrontado E envelhece 40 anos Sério? Não é E eu perdi quanto Que que eu perco Não, não, só fica amedrontado Tem que correr dela na situação Falta em desvantagem Teste de atributo Jogada de ataque Enquanto a fonte do seu medo Estiver em sua linha de visão Você não pode se mover Para uma posição que faça Terminar o turno mais próximo Da sua fonte de medo E não pode ir na pedra E não pode ir na pedra Larissa Larissa você viu um grito horripilante Dentro da farm E não fechou E o Algus E vale a ser no 40 anos Não aposta Então vou até aqui Olha ali por cima do Algus Nossa estou parecendo o Johnny Cash agora Caralho Foda PORRA Ele está em cima do Algus Do Impulso nela Vou pegar o Fabio daqui E sai O que ele fez? O que ele fez? Peraí o que está passando 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 Mestre imagine meu personagem como o Johnny Cash agora Cabelos longos Algus Algus Mestre Quando eu começo a envelhecer Devido ao fato de eu não gostar desse tipo de criatura No meu background Eu começo a fechar os olhos Começo a mentalizar Criatura do Demol Criatura do céu Criatura do ar Criatura do inferno Me ajudei a expulsar Me ajudei Me ajudei Me ajudei Me ajudei Me ajudei Eu invoco você Meu Deus Meu Senhor Me proteja Aí meu corpo começa a brilhar 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 E acontece isso O que ele acha que é o Mechou Jax? Ele gosta de mechou Jax As mechou Jax Castelza Strila Que te treme o mamãe Ah tu imagina Eu tenho que sair da sua cachorrida Deu seu deit se passar a festa E eu fico pedido Que te peço deitado E eu fico de sabedoria, né? É? Errou, errou, errou Errou, 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 errou ae, corre vagabunda! durante um minuto a vagabunda vai só correr eu quero o despeito despeito o mestre depois que ela sai correndo, eu levanto assim, e vou correndo por cima do piano e começo a dançar não tem a busca do bairro ela não correu ainda não você não pode se aproximar dela ela vai correr né ai você fica estragando a minha imaginação calma, calma calma calma, deixa eu ver eu achei que se fosse pra mim eu tava lá rodando é, tchau, mas eu acho que a cruz passa tanto pra me ver tá longe de você né tá longe de você né é de mim né, porque eu vou caminhar pro piano é e você também tá me levantado e não pode se aproximar dela então você não pode vai ficar um correndo do outro vai parecer mulher com medo de bater caraca, tá ligado uma correndo do outro é, darim tô vestindo a armadura, pode agir já não, tu tá vestindo? então eu vou ficar vestindo a armadura aí é, mal vou então, eu ia vestir a armadura mas quando eu ouvi as guitarrinhas, eu vou lá passar tem mal vou e eu 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 vou pra cima dela então e ataco ela perfeito perfeito só não coloca o Michael Jackson aí mas senão eu vou ter que pagar direito de doutorado é é caraca, vocês estão lascados estão fazendo o que? cai mesmo né do envelhecimento vei e aí e aí tá legal pelo menos eu to parecendo o Johnny Cash da hora depende, eu tenho 4 anos é eu to a idade de Johnny Cash eu to com 70 anos 70 anos e aí tu não chove tu não chove tu não chove bora pro ataque vamo lá eu não posso me mover na direção dela eu tenho desvantagem contra ela, é isso? é você tem desvantagem galera de ataque e não pode se mover voluntariamente para prevenção que eu faça terminar o turno mais próximo de sua fonte do mesmo bom, eu não tenho como terminar mais próximo que isso, certo? é mano, o Virtual ah, o Drnemo não é bundão como que eu interpreto ele é um Dn'tago é fica calado Wait o Drun não olha assim pela criatura Ele vai vendo e na criatura ele vê Ah, pode ser que ele ouve Iと a�mgronte dessa.. depois vamos ver ele vê reia sangrando né como se fosse o espírito de reia ele fica meio vacilante e ai ele fecha o olho e ai meu deus vai ataca ok no banheiro ataca 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 ae caralho acertou que bosta de dano que merda de dano não mata fantasma não resistência vagabunda eu acho que deve ter eu não sei se tem porcentagem se é a mais alta porque eu acho que tem alguma coisa que encaminou a seta direita certo já foi com desvantagem o ataque o ataque é com desvantagem tem que jogar no anjo 1 2 caralho segundo 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 8 8 9 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 17 18 18 19 15 19 18 18 19 20 20 20 20 21 25 21 A palha é bombada, atirou com ela. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Foi no começo, mano. Acertou o netbook. Fechei, acertou, acertou, acertou. Ah, solta o grupo. Olha o daerinho. Eu estou assustando a gente. Malvão. Bota a cara de novo, não tem o que fazer. Eu estou assoviando chupando cana nessa porra. Puta que porra. Eu estou me retirando. Pega a letra, o cara não conhece o vídeo pelo nosso vídeo. Que tabela que é essa aí? Eu falei, tabela erro. Não tem tabo e erro ali em cima. Quando você sai, é só um ato. O toque. Ah, minha chardalha. Apenas o meu toque em tabo e erro, hein? É isso. Chega a dar uma tristeza. Chega a dar uma coisa. Quarenta e quatro. Como é que é a do netbook? Ah, até aí está com o amedrontado. O principal def fica amedrontado durante dois times. Precisa apagar a bundela com medo da gente. Com medo. O papai também. Todo mundo com medo aí, mesmo nessa sala. O medo passa geral. Então, peraí. Eu fiquei amedrontado? Estava com o amedrontado aqui. Estou com o amedrontado. É, você ficar amedrontado por dois turnos ou até tu passar no teste de sabedoria de CD3. Dois turnos do ciclo? Dois turnos ou até tu passar no teste de sabedoria. Bom, de acordo com a amedrontada, eu tenho que fugir dela, né? Eu ainda tenho ação de me mover, então eu tenho que fugir. Ai, vai tomar um ataque. Quem quer? Não, não, não é nada. Não. Você só não pode fugir com o amedrontado, jovem. Você só não pode se mover com o amedrontamento para perto dela. Não, 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 não. Mas é, é obrigado aí para hoje. É isso, eu não é obrigado a fugir, então. Ah, então eu fico aí, então. Fico aí em terminação, né? É, agora eu fico na dúvida porque esse correu o bicho pega, esse correu o bicho como, porque a casa está trancada. Como é que a gente foge? E aí, eu fico aí, né? Eu acho que tem lençol. Sempre funciona contra fantasma. Tem um lençol aqui, mestre? Eita caralha! Olha... Cara, fudu que eu tenho nada de vida. Olha, a gente está lá em cima. É, o que eu vou fazer? Bom eu vou Comer um erro absurdo Mas eu estou interpretando o Duno Por que eu fiz esse personagem Jesus Cristo Ai meu Deus O Duno ainda pode se mover dentro da área dela Pelo amor de Deus Só para perder a desvantagem Ai tomar no cara Isso daí foi com a ação bônus Isso daí foi com a ação bônus E eu entro em dodge com a ação O cara é criatura, olha para a Duno Ixi, dormi Não dá para correr cara, a casa está trancada O cara, adianta você correr Mata ela Desce para correr eu te dar desengage Sai nesse quarto só, nesse cômodo Alguma coisa segura ela nesse cômodo aí Eu cortei a harpa, mas que era isso Fudeu, a vela está livre Nossa, eu vou aqui e tento fazer de novo Isso aí Gabriel, corta a harpa não Caramba Inteligência é droga Tô procurando aqui quantos foi que eu fui Caralho mestre Ah não, não passou Finalmente mano Agora todo mundo está fazendo aqui Mestre eu vou fazer a única coisa que consigo fazer nessa situação Chama Sagrada Chama Sagrada Chama Sagrada Um de dano Ai meu Deus E é o nome da praça quer ver? Ah minha pessoa É o que você pode fazer pela gente Estamos jogando com menos um toste na madura Olha o darim Mas quando você quiser Beleza, vestiu Não, pra vestir um armador É um full play, tipo, é 5 minutos É 5 minutos Deixa eu te perguntar Eu fizer um CD agora Você perguntou na minha ação É isso? Não, tu deixou de estar mais notado Tá, mas aí eu posso tacar depois Se quiser Eu acho que todos fazem Não? Toda rodada deles fazem esse teste De resistência Não sei, mas Deixa eu andar Deixa eu andar aqui Faz não, faz não Ah não, tá aqui Um alvo amedrontado pode repetir o teste de resistência No final de cada um dos seus turnos Aqui Então eu poderia tentar de novo Antes de ter caído, né? Porque aí talvez eu tivesse atacado com vantagem Ela já caiu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fala mano Eu tirei outra aqui no sabedoria e não passei, né? Não Não É no final do turno, tá? Não é eu lá no turno Não é eu lá no turno É no final Ah não Só posso pegar esse final então Eu vou atacar ela, tá? Aham Vamos lá Vamos lá Que erro, que erro Errou um Errou um Errou um Testo de morte Tirou um Tirou um Tirou um Tirou um Tirou um Tirou um Foder Sim Perfeito Comozinho A criatura olha para a mal rua Por que as tuas são uma rei E o jogo teste do morte, vicii, Gabriel É minho de mortes, não É a mesma coisa Não tem... Não tem bola, gente É, distância é 12 É morte não tem bola, velho 1 De morte Tá, eu consideraria o dado primeiro, mas tudo bem Será considerado o segundo set é considerado dado 12 né? vamos ver é faz sentido passando no primeiro morro fumar a fantasma grita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aqui no dado, cara dado, cara eu não acertou não Deus pensa em Deus pensa em Jesus Cristo para ela não ter acertado esse ataque a mesma coisa, vai ali cadê a água benta pode entrar pode entrar nossa meu deus todo mundo todo mundo o barato fica saindo Eu vejo que o meu colega guerreiro ta se esforçando lá na frente, e em vez de salvar o Randall, eu vou mandar a magia pro guerreiro Isso cara, eu vou mandar a magia orientação pra jogar com vantagem Tem que tocar, tem que tirar a cor dele, dá meu ódio Não posso? Não pode se aproximar da bicha Pode rolar o teste de wisdom pra não sair disso Não, não, ele é no final do turno Vamos ver, pode se aproximar do guerreiro ali atrás dele Mas não, não pode se aproximar da bicha Eu passei 3 turnos Não, isso é 10 turnos É 1 minuto, são 10 turnos Chama sagrada Chama sagrada Chama sagrada É um amigo É o que tem pra hoje fazer o que Tem pra hoje É o que faz Tácil de dano Isso é teste de sabedoria E eu sou o único que to dando dano nela Estão fazendo bullying comigo, mas eu sou o único que está dando nela, cadê os caras? Eu também estou, mas estou dando dois. Tascando. Desculpa. Até agora eu estava. Aqui, olha. Chupa! Não posso falar isso. Na próxima pode. A Aldarinha está vestindo a armadura, amarrou. Você vai colocar. Beleza, conta a cara de novo então. Aham. Ah, mas agora está com o normal, porque era vestuário, só já passou. Perfeito. O poder mais forte foi o Misiônico, não existe nada assim, sei lá, não entendo direito o Misiônico ainda. Ele está no primeiro. A criatura vai passar um CD, então vou perder o esporte para tudo. O Mestre, ela não devia estar fugindo de mim. Não, ela não pode se aproximar de você, né? E se eu me aproximar dela agora, ela vai ter que fugir? Ah, isso sim, ela vai ter que fugir. Ela vai ter que ir para onde? Mas ela também é fugir do Misiônico. Ela vai ter que fugir do Misiônico. Ela vai ter que fugir do Misiônico. Tá bom, o tanque é até onde deu. Eu caio, mas não fujo da minha interpretação, vai. Tirar um, morreu. Não, ele passou na primeira, ele passou na primeira. Deixa eu ver... É verdade. Deixa eu ver a ficha... Dois. 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 Tá segurando a criatura ali, cara. Entrando. Malvultor é um certo, cara. Não... Mil é sto pra ele! Ele e a criatura rola 13, né? Em mim a criatura estava rolando 25, 23... 67... Não é? Aí tem como trancar? Não tem. É, Nelson. Caralho, isso faz essa criatura né? Aí dá para um par aos três níveis. É que quando eu estou na vicha na amadora, eu dir рассказo Ui, aí! Como é que estão as coisas aí? Eu todaelleras estão indo bem. Eu toda moos seguindo e indo pra... Tamo indo, tamo indo! Você não pode parar um minutinho pra mim me curar, tipo dois turnozinhos, vem picando assim na botinha, me cura e vai embora. Deve ter mais cura não. Eu me curei pra levantar. Depois que eu levantei eu me curei. Sempre guarde um pontinho de cura pra se alguém cair você usar ele pra levantar a pessoa. Agora eu vou salvar a galera, eu vou só no passinho, 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 tá ligado aquela musiquinha lá? Ele não tá vindo, Gonçalo, né? Eu vou chegar no próximo lugar. São seis quadrados, minha fé, galera. Eu lembro, sem real, um, dois, três quadrados, que raro. E a criatura fica... Poxa, que desgraçada. Poxa, viram? Mas era no turné, pô. Poxa, até isso. Só me entrega a brincadeira. Ao dar um pra baixo da armadura, eu mal vou. Mas ele podia atacar ainda. Poxa, ele pode fazer ação. Ah, é, pode atacar. Não, eu vou estabilizar o... vou fazer uma ação pra estabilizar o... Não precisa, mas... Não precisa? Não precisa, né? Mas se você quer... Algo... Não, eu não gosto de você como jogador. Porque o personagem não tem problema, né? Não... Você não gosta de mim como jogador. Certo pra caralho. Cair aí, ó. Pode ter corrido e deixado 6 aí. Não, só pra cair também. Também não tô errado. Tudo faz parte do replay, né? Perfeito. Acertou a criatura, passou... Dungle tá estabilizado, né? Tô. Aí o fantasma tem que fugir, aí ela sobe. Sobe? Sobe o teto. Ah, sim. Quebra o piano que ela volta. Ela subiu, Mestre? Ela subiu, ela atravessou o teto. O cara tem que fugir? Ela subiu, ela tem que fugir. Meu xp fugir. Ah, eu dou um chute na cabeça do dono, cara. Pra ser burrão, assim, entrando. É, mas se ele for como é que eu entro nesse lugar, é xp, pô. É, é, é. Aqui tem o quê? Tem uma varinha, um pirâmide e um chave ali. Agora vamos com o outro. O que a gente tá vendo na sala, Mestre? Certo. Deixa eu só parar a música aqui. Na sala é isso aí mesmo. Tem uma lareira. Tem esses órgãos aí. Aí, caralha! Uhu! Voltei full! É só isso aí mesmo que vocês estão vendo que tem aí. Essa lareira, esses órgãos musicais e essas cadeiras. Eu vou quebrar o piano. Puta que pariu! Eu tô puto com essa aqui. Ah, papá! Ah, papá! Ah, tá, tá! Caraca dele de vestir a armadura? Ah, ainda tá vestindo aí. Ah, vamos dizer que eu tô conseguindo. Vai demorar um pouco aí, Bina. É, quando você vai passar o tempo aí, eu tô... Cara, deixa mexer no chão, na moral. Mas pra fazer uma investigação na ladeira aqui, dá uma olhada, mexendo nela, ver se tem alguma coisa estranha, passagem secreta, alguma coisa que eu não consigo encontrar. Não, a ladeira é de mármore e não tem nada de diferente não. Eu consigo fazer pegar fogo ela? Tipo, eu vou pegar a minha esquerda e fazer fogo na ladeira. Que isso aí? Então, eu pego a minha rosqueira e tento fazer fogo nela. Ela pega fogo normalmente. Tinha umas... umas... umas iranhas aí. Olha, o JJ é chato pra caraca, mas o personagem dele já me curou. O Duno vai perguntar pra ele. É... Você... Eu... Não sei seu nome. É... Eu sou o cara que quase te matou na última aventura. Cadê a criatura? Ela é uma criatura sobrenatural e eu consegui expulsá-la por alguns minutos. O fogo é pra que a gente consiga se proteger caso ela falte. Pô, Mestre, essa janela aqui tá trincada também? É, tá tudo tapado. Mas ela vai voltar. O Duno senta ali na cadeira, esperando a criatura voltar. Tá. Dá tempo de fechir a publique enquanto ela se derrotar. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Por enquanto, por enquanto... Nada de que tá agredindo vocês. Melhor nem riscar então. Eu vou colocar um X aqui ó. Eu matei o órgão. Matei a arpa. Quando o cara tá saindo com sobrecarga? Hum? O que acontece quando o cara tá com sobrecarga? Tá com... Metade do movimento. Metade do movimento. É, eu fiquei. Ok. Eu acho que... Eu acho que... O cara quando botar com as armas tudo em que a gente tá nas mãos, fica. Hum... E aí? Peraí. A escada, ela sobe, viu? Ela... Vai ter mais um... E aqui, é ok. Essa aqui. Vamos abrir a porta aqui antes do lado. Vou abrir. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Eu não tô olhando pro centro da sala onde ele foi derrubado, mas... Lembrando da cena da maldição da criatura derrubando ele. E ele fica só ali no cantinho, olhando pro centro da sala. Deixa eu ver lá. Eu vou deixar ele sozinho. Ah, e aqui já vem os cobrinhos. Embaixo do lençol aqui, é... Das camas. Aí tem... Tem essas camas que é feita de palha. É, tá no quarto. Tem uma porta aqui. É? Tem esse baume? Tem. Tudo que tem aí, é o que tá aí. Tudo que vocês verem, é... Olhado é no mapa. Olhado é pessoal. Coisa. Aí você encontra só... Olhado é pessoal. Roupas de empregados e tal. No outro lado também. Um outro. Também, só roupas de empregado. Então, eu abri aqui. Aqui é um... Aqui é um... Aham, eu já abri. Isso aqui é um guarda-roupa. Também tem mais roupas, panos, lençóis. Aí você abre... Aqui é um guarda-roupa. No outro lado também. Você vê. Uma sala. Eu vou ligar. Uma sala? Parece um... Um escritório, certo? Então, não... É... Vou na camisa aqui. Vou na camisa aqui. Que é na mesa? Tem vários livros, esses livros são de... Ah, certo. Quando você chega ai, deixa eu olhar aqui, deu ruim a gente viu, agora eu tô feliz que eu tô com a armadura ali, você acha em cima dessa mesa, uma lâmpada de óleo, né, que é aquelas lâmpadas, não é que é essa aí, tipo um tal, um corte de tinta, uma caneta de pelo, um barril de pólvora, um kit contando, um kit de letra contando uma vela de cera vermelha, quatro folhas de branco de pergaminho, um selo de madeira que em cima é de um ano de vento. Tudo isso? Tudo isso? Deixa eu perguntar, eu sei o que é uma, o que é pólvora? Hummm, não sei o que é, cara, acho que não. Eu vou ficar atrás disso, mas eu não vi tudo isso, tem pólvora. É, não. Se eu ver que eu perguntei sobre isso, então já é interessante pra mim. É, mas ele não sabe como é, mas ele sabe. Eu vi alguma coisa estranha, um tênis de pólvora no negócio. Pólvora, não sei. O que é de pólvora? Entregar para o outro personagem? É, não, não, todo mundo sabe o que é isso aí. Tá, eu vou, você falou que tem pergaminho, vela, tem o que? É, pergaminho branco, tem caneta, uma lâmpada de óleo, um selo. No vento tem uma lareira, duas cadeiras, tudo isso aí tem uma lareira, na lareira tem um quadro, e o padrão mostrando um desenho de um murinho de vento, que é esse murinho. Tá, eu vou pegar essa resígnia aqui de um murinho que funciona a mesa aqui, que é um resígnia que tem, não tem? Você falou? É a vida resígnia, do que é um culto padrão, né? Uhum. Eu vou chamar a galera pra cá, pode ser? Pode ser. Eu vou ficar venhando, eu venho aqui! Eu vou ficar me interessando, você não parou. Eu vou ficar um momento na direção de onde esse cara tá falando, mas ele ainda continua olhando pro centro da sala. Nossa, a dita segue aquela criatura. É, o que é ele que vai saindo de fazer? Tem um papo preto aqui, você que corre essa. Eu vou correr até lá. Eu não sei de que interior da Inglaterra você vem, mas isso é pólvora. Inglaterra, quer comer? Não, ele explodiu. Ah, o bicho é meio óculos, né? Exato, não tem na Inglaterra o meio óculos. Meu personagem não sabe nem aquele céu da Inglaterra. Cuidado, cuidado. Vamos subir, já que o fantasma foi lá pra cima, agora eu posso enfrentar ele de igual pra igual. Aí, 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 também. Outra coisa, eu também tenho esses livros aí. E é, é tipo, como se fosse uma mini biblioteca, não é? Tem vários livros aí e tal. Quantos de pólvora tem, mestre? No caso do Petty, dá pra fazer 20 missões. Tá. Tem um ferro com a aldarinha. Eu vou pedir o ferro emprestado pra ele. Para os teus ingredientes. É um ferro, tranquilo. É um pedaço de ferro lá da lareira. Cara, quando você entrega, você vê que o Duna, ele pega, começa a sujar o ferro com a pólvora. E aí, ele vai passando a mão assim por cima do ferro e ele vai virando um monte de balinha da arma dele. Que macumbé essa aí. Eu, como no meu plano tem magia, esse negócio nem esquenta. A cabeça com isso. Acha legal, acha legal só. Fala cacete, ó. Faz umas magia. Achei que não fazia. Você falou que a criatura tá lá em cima, e esse que eu ouvi de você, porque ninguém falou isso pra mim. Não, você, é, não sei, ninguém, é, você me ajudou. Pelo jeito, o Aldarinha falou agora. Peraí, o Aldarinha? Achei, o Aldarinha falou, o Duna já encosta do lado dele. Foda-se. Sai, August, ele tá na sua frente. Pense logo. Vou montar no August. Tá, deixa passar, pô. Morre aí. Morre aí, né? Bom, amiga, é, 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 é a meninidade, né, Cota? Comece isso aqui com um baú, alguém já foi de uma moradinha? Já, é, não, você é uma moradora, hein? E aí, em cima dela, tem um desenho de uma família. Tem um homem, uma mulher, duas crianças, e outra mulher que parece ser uma babá. A mulher que parece ser a esposa do, 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 do cara, tá com uma, é, foi desenhada com uma cara, assim, despreza, segurando o bebê. É, não dá pra ver a criança, é, como se eu tivesse segurando a criança, só que ela tá em volta, em um tônus, entendeu? Ah, mas eu vou mostrar minha identidade, tá? Ah, então, eu tenho, 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 eu tenho escrito, é, abaixo, é, no, coisa, é, Gustaf, e Elizabeth Lust, aí as duas crianças, Rose e Thorne. Mas não faz menção a mulher que tá no lado Essa mulher... Eu tô com a Camille na mão, tá? Só pra declarar A que parece ser a esposa do cara que tá com a criança Entendi E ela tá com cara de desprezo pra criança Isso Entendi Tipo, a mulher nasceu filho e eu não gostava da criança Ou a criança tinha nascido alguma deformação Não, a criança deve ser dela, deve ter nascido com alguma deformação, entendeu? Deixa eu subir Não, 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 esperem, eu começo a tirar Eu posso fechar com o beijo também Gente, eu não sei, eu tô seguro, você não pode fechar uma lacuna, cara Meu pessoal já tá ansioso, certo? Eu tirei a... eu tirei a... 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 a uma de prata que eu já tinha E eu vim para o leite É... vocês vão esperar ele a... vixão... a amadora ou vou subir? Aí eu vou subir Esperar Eu colo... não, tô com cuidado, eu vou esperar Eu vou... Aí cara do turno pra ele Veste logo Até porque eu agueia minha pieta, eu vou pegar minha pieta, pegar a minha espada com outra e minha tága E... armar as duas bestas que eu tenho Eu amo você para vir de novo. Eu vou precisar disso, alguém vai querer. Ele vai me dar uma cita. Mas a gente vai me dar uma cita. Mas a gente vai me dar uma cita. Mas ele vai me dar uma cita. É uma boa para o Grêmio, não é bom. Porque ele ainda é bom. Se eu me der, é melhor ainda. Eu estou com 19 de C.A. agora. Eu estou dizendo assim, o meu negócio é sobrecarga. Metade do movimento é fogo. Mas cara, eu estou... Minha cara não é sobrecarga ainda não. Tu está botando o C.A. Apleit é 65. Apleit é 65. Apleit é 2. Meu mal é 10. Eu já vendeu 2 porque eu tenho 5. 3 kg. Tu está botando para o chão do C.A. Eu tenho uma roda ali. Eu joguei a minha plate no chão. Ela pesa quase 5 kg. Ela pesa 65 libras aqui. Eu não quero não. E ela está 17 de C.A. Apleit é arma do granite? Não é não. Não é pesada. Não é pesada. Não é pesada. Vocês acharam que me escude, pode me dar como fazer. Não, eu vou ficar com uma merda. Eu vou soltar a sua besta pesada. Porque tenho certeza que... Eu acho que é pesada demais. Beleza então. E a gente chama tudo já, né? Eu vou estar mais um pouquinho. Perfeito. Vocês derram um tempinho aí. Não adianta me agarrar. Eu vou ficar com uma besta pesada. Porque mesmo solta uma heranda não sobrecarregada. Ok. Alderito retirou a... Hã? Mas não é? Tu tá com a full plate ainda, né? Eu vou ficar sobrecarregado. Não é metade mesmo. Menina. Do H. O H. O H. Deixa eu perguntar. Todo esse tempo aí que eu estou passando com a espada que eu encontrei. Ela só é tornada. Só de uma forma especial. Isso. Não, 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 não. Você não sentiu nada especial com ela. Eu acho que ela só tem essas inscrições ali. Em... 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 Mas... Não. Beleza, né? E aí? Vai subir? Vamos, agora sim. Sim. Demorou. Já demorou mesmo. Eu amei. Tá. Não vai. Eu vou em... Deixa eu ver. Segundo. Foda-se. Eu sou a última. Ai, carai. Quantos andares a casa tem, ô louco? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vocês sobem. Aqui. Tem essa parte aí. Não. Não. Parece um Ralph. Tipo Ralph. Isso. E tem aqui, ó. Acá. E vocês... Ouvem isso aqui, hein? Vem ela de novo. Na nossa aqui, né? Espera aí. Aqui. É sobrecarga nele, essa bexiga. Peso com força. É um show de... De quem é? Vem de ano. Eu não sei onde é que eu tô. Cadê o ano? Jesus Cristo. É aqui, ó. É tu aí? Aqui, ó. Do lado aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Não. Eu tava vendo nos personagens. Não tava. Tá aqui, tá aqui. Vem de ano. Esse chão. É... Parece vinho de... Descer o andar todo. Ah. Tá. Tem... Tem... Tem três portas que vocês conseguem ver. Lá em cima. Aqui. Vem abrir. Aqui. Tô atrás. Fica 12 na mão. Eu vou lá com ele. Eu vou junto. Tente ficar 12 ocupando o mesmo quadrado. olha. Calma. Cadê essa chuveira aí? A criatura tá aí. Vamos pegar ela! Deixa eu ver o... Calma aí. É vagabondante. Ela tá em cima da cama. Aí eu olho pra ela e falo que é você, a ordem de setembro. Porra, que é você é a caralha, pica ali em bala. Não é essa de conversar não, tiro não. Só se tu, meu amor. Deixa eu limpar, ah não, já limpei engraçado deles. Eita porra, todo mundo tirando o Crispo lá nessa, já fudeu. Acabou o Crispo do combate. Caraca. Aí porra. Tá emocionado com esse monte aí. Esse monte de vixas se se atiu. Eu não preciso nem falar porque o Duno é o primeiro da iniciativa. O jogo segue o roleplay. Olha que o outro pergunta, quem é você? Nossa, o Duno já sai empurrando assim. Blá, blá! O Duno já sai aqui na porta. BOU! O DOS Sair! Sai te parando, sai te parando. Porra, rai a puta que te pariu sua vagabunda. Tomar bala. Aê caralho! Tu não ta puto. Acertou. Cara, com um tiro, ela se desfaz. Pira da puta! Tiro de sal caralho! Ela já tia sofrido bem, né? Nossa mano, que orgulho o Duno ficou, eu não sei o quanto o Duno ta feliz agora, porra! Ela assoma! Ele assopra a ponta da 12 A minha tristeza é que as iniciativas boas foi pagada um monte de bicho a arremetrar tudo um, dois, três, três cara, e esse choro de criança continua é, então vamos abrir as portas aqui? é, eu vou abrir, cada um abrir uma, abrir essa porta aqui beleza, vamos por partes é, Bruno, quando você abre essa porta, você vê essa cena é um quarto, parece um quarto de criança eita, abriu certo, isso tem um azar da porra, eu não queria abrir o quarto certo cadê, eu não to vendo mais calma, eu vou mostrar o handout, de como é o tomara que a criança não seja um fantasma boladão também essa criança ta em desespero mestre, que isso então essa aparência é o quarto é, tem um berço, tem um berço, tem um berço parece que aqui o barco ta mais forte tá e, no R3 o que que eu to fazendo? dentro do, do, do berço, tem um pacote todo enrolado se movimentando é uma bomba tu não entra e só aponta duas assim, ele não pode tirar nesse turn fudeu, eu só apontei e eu falo pra eles, tem algo aqui dentro agora o Dari o Dari o Dari o que você vê é, foi ao mesmo tempo, quando ele abriu, abriu também isso parece ser só um um dispensa que tem vários lençóis que tem um pacote aí eu ando aqui pra dentro o bebê aqui eu tenho ação tu entrou e fiz a mesma cena também um pacote lá dentro do berço, se mexendo então aí eu vou e abri o pacote cara maconha tu abre vai até ficar muito doido a vela esse deno quando tu abre é, sai de dentro do pacote várias cobras ah, nossa até bem que tava na mão dele tá em cima da cama, não tirei ele de dentro não, tá ligado? eu só fiz abrir aham, mas a gente sai cara, um chame de cobras O que você está fazendo, eu não puça a que eu ia fazer ela tá aqui Beleza olha o Dari 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 aham, elas entram no próximo turno é a lei aham, exato É o barulho na hora que tu abrir e ver essas cobras ai E ai? Corre! Descer é porrada é? Puxa o monocentro esmagado Corre é a porra Isso ai, gosta de gente assim Abri a ficha dela aqui Dá a te lascar O reta é desse O nome é o reta é desse O porra de ataque foi esse O porra de ataque foi surpresa hein Olha o choro Elas não esperavam as cobras Não dá não Mal vou Eu vou para o quarto Eu vejo as cobras lá? Da onde eu tô? Eu vei Vê aquele chame de cobra saindo de dentro dos poderes Muito, várias cobras Se eu vim aqui dá pra atacar? Dá Dá Sim, vou atacar as cobras Tem sorte Acertou cara Acertei que Acertei algumas cobras Mas Mas aqui o chame Ainda persiste É mesmo É O resto do turno Tem como... Ah, não Não esquece Perfeito Deixa eu dar uma olhada aqui Ah não A É É Perfeito Perfeita كان Valeu Ahim Cara, ai tem várias roupas de praga água. Aparentemente pode ser a roupa de babá. Beleza. Águas. Ah, é conseguir destruir as cobras, mestre? Ainda não. Aí eu chego aqui na porta, olho pras cobras e chamas sagradas. Não, aí você não vai voltar. A porta é onde tá marrom. Tá bom. Não, cara. Certo, eu vou onde tá marrom. Isso aqui é outra sala. Aí eu guardo a porta. Eu joguei nem chamo, mestre, então uma jogada vale pra todas. É, elas contam como se fosse uma criatura. Aí você também dá uma sala separada. Não dá pra ver. Tem que vir pra cá, ó. Tem que ficar meio do nada aí. Tem que ficar meio do nada. Tá, gente de destreza. Tem que se mozer, né? Passei. Passou. Acertou as cobras. Passei. Passei. Vai deixar pra cobras sair. A cobras sair, a cobras sair. Bruno Acertou? Não Eita, 21 não? Tá com vantagem não Como não? Não Você não vai flanquear? Aqui o Flanquer saiu do lado oposto, Gabriel Não tem dois Se você está na diagonal Ou na horizontal Se você se posicionar aí Você consegue flanquear comigo É verdade Eu não teria feito isso, pelo amor de Deus Valeu Acho que eu já estou com vantagem Pra que eu vou me mexer Bosta Ih com umas cobra Nossa Que mais um Que que é isso? Puxa Puxa Perfeito Despeitado Merda Tô dando então Vai dar um Agora vai Nossa que novela pra matar um monte de pobre Né? Ah agora foi 10 de dano Peguei uma reta assim Tenta desmagar as cobras Perfeito Agora a luz das cobras Lascado Bixão, nem desce a fita dela Quase não desce Deve ter resistência Pô Cara eu vou rolar aqui na panoana Tão pegando Tô romando Caralho Onde é que vai atacar? Onde é que vai atacar? Ah tá Ah legal Pega essa ai Tem É Caralho 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 Véi E ai Como é que eu vou tirar? É um d6 de dando pra furando E se tu não passar em constituição é 4 d6 a mais de veneno Beleza, pera aí então. Como é difícil? Constituição, passou fácil, fácil. Passou, leva metade com a D6 e leva mais um D6. É um D6 perfurante. É um D6 perfurante. Tá, pô. Pois é? Um fail de 6 e você recebe metade do dano. Ela recebeu 5. Mais um D6, né? Fator D6. Ixi Maria. Recebeu 10. Recebi quantos do dano total bem? 10. 5, 10, mais o modificador dela. Deixa eu ver aqui quem dá ultimo caso. Não, só isso mesmo. Não fiz o modificador não. Ela recebeu tudo. Eu vou receber metade de 10 ou tá de 5? Não, recebe 10. Dá um 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 10. Seria 15 se você não tivesse metade dos 4 e 6. Não. Morreu? Encerramos mais uma sessão. Os aventureiros. Estão descobrindo o que se passa nessa casa. É. Tudo pra achar. Eu achei que era fácil de ouvir, mas não ouvi nenhum bichinho a mais. Só com roupa. Com certeza. Se acharam. Se acharam. É. O que é esse... Esse geração tem uma espacial, ó. 20,аждumbra. 10,500. studies descriptors interview. op organizations. 괜찮ável. Xpecs 책..... Xpecs. Xpecs xpec 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 xpecitionallyonnais. xpec caiträ exhibitions xpeclaxo xpec.